Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não é inscrito, eu já peço pra tu te inscrever, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Curizada, neste conteúdo nós vamos falar sobre o empate do Grêmio 4x4 com o Corinthians, um jogo sensacional, histórico, que teve alguns erros, teve erros de arbitragem, tinha que ter o dedinho da arbitragem, aquele dedinho ruim da arbitragem passou por esse jogo também nesse 4x4 entre Grêmio e Corinthians. Pra gente começar a entender como o técnico Renato colocou o time em campo, vamos ver a escalação que ele escolheu, vamos lá? Tá então o goleiro grande, o lateral foi o Fábio no lugar do João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, os volantes Vidya Sante, Pepe e o Natan foi o escolhido para o lugar de Carbajo, na frente ali Cristaldo e JP Galvão e Luizito Soares lá no comando do ataque. Natan eu posso dizer que foi um dos grandes destaques do primeiro tempo, surpreendendo a todos. Um primeiro tempo em que ele teve espaço para jogar pelo lado direito, o Natan no primeiro tempo ele jogou, o Grêmio jogou na verdade no primeiro tempo, numa espécie de 4-2-2-2, vocês lembram? O Grêmio jogou com quatro defensores, dois volantes, dois meias e dois atacantes. Dois volantes, Pepe e Carbajo, Natan e Cristaldo e JP Galvão e Soares lá na frente. E foi pelo lado direito onde o Natan conseguiu deitar e rolar no primeiro tempo. Aos oito minutos ele recebeu um bom passe do Luizito Soares, chutou cruzado, acabou parando no goleiro Cássio. O Natan, numa dessas jogadas pelo lado, aos 21 minutos, fez uma tabela com o Cristaldo e conseguiu abrir o placar, conseguiu marcar o seu gol. Aos 21 minutos, lá na arena, o Grêmio estava vencendo o jogo por 1x0 sobre o Corinthians. Um Corinthians apático que tinha posse de bola, mas não levava perigo. O Corinthians mantinha posse de bola dentro do seu campo de defesa, tocava, 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 não ia para o ataque. Em compensação, quando o Grêmio conseguia posse de bola, ia para cima e finalizava. Teve um momento do jogo que o Grêmio chegou a ter sete finalizações contra uma do Corinthians. E isso chamava a atenção. O Grêmio, aos 27 minutos, com uma jogada do Reinaldo, cruzou a bola dentro da área e Cristaldo de cabeça, marcou o segundo gol do Grêmio. O Grêmio estava vencendo por 2x0, tinha uma superioridade sobre o Corinthians. Estava tranquilo o jogo, estava conseguindo segurar o jogo, mas o Grêmio conseguiu ver o Corinthians melhorar na partida. E isso ganhou notoriedade após um pênalti cometido pelo Vidya Sante aos 42 minutos. E aí começou uma reação inexplicável do Corinthians, um apagão inexplicável do Grêmio. Porque o Vidya Sante errou o bote no Renato Augusto, foi pênalti, um pênalti indiscutível, e o Fábio Santos marcou o gol, o 2x1 para o Grêmio, mas o Corinthians abriu no placar. Aos 48, o Corinthians marca o seu segundo gol. O Rojas acabou chutando um belo chute de fora da área, o goleiro grande defendeu, e no escanteio, o Lucas Veríssimo acabou subindo mais alto que o Rodrigo Eli e marcou de cabeça um empate para o Corinthians. Por si só, já era trágico, porque tu está vencendo de 2x0. Conseguir ser muito superior do que o time da casa e levar o empate em 2x4 minutos, começa a ganhar um tom de desmanche, mas poderia ser pior. Aos 50 minutos, uma falha bizarra da defesa do Grêmio. O Iroberto recebeu um cruzamento sozinho, tranquilo, e de cabeça marcou a virada do Corinthians 3x2. O Grêmio conseguiu levar a virada, conseguiu levar 3 gols em 5 minutos. 5 minutos o Corinthians levou para desmanchar a superioridade de todo o primeiro tempo do Grêmio lá na Neoquímica Arena. O Renato, obviamente, ficou pistola da vida e não poupou ninguém. No segundo tempo, no intervalo do segundo tempo, mexeu, tirou o Cristaldo para a entrada do Ferreira e tirou o Natan para a entrada do Galdino. Até não entendi o porquê que ele tirou o Natan. O Natan estava bem no jogo, estava conseguindo dominar o lado direito, mas, enfim, o Renato viu alguma coisa que talvez a gente não tenha visto. E aí, aos 6 minutos, brilhou a estrela do Renato. O Galdino recebeu uma bola do JP Galvão, fez uma jogada e, de fora da área, acabou, na entradinha da área, ali fora da área, acabou acertando um belo chute. O Grêmio empatava em 3x3. Aos 12 minutos, Luizito Soares recebeu a bola do vídeo a Sainte e de bico mandou ela para o fundo do gol. Soares marcando o seu primeiro gol fora de casa neste campeonato brasileiro. O Grêmio estava virando por 4x3. Aos 21 minutos, jogada de Wesley e Juliano, mais uma vez, numa falha da defesa do Grêmio, entre os zagueiros, o Juliano conseguiu fazer o quarto gol, no caso, do Corinthians, 4x4. Estava empatando a partida. O Renato mexeu, mexeu aos 25 minutos, tirou o JP Galvão, que já estava cansado. Muito boa partida, inclusive, do JP Galvão, para a entrada do André Henrique. E o jogo de fases em que o Corinthians era melhor, depois o Grêmio, depois o Corinthians, depois o Grêmio... Se mantinha parelho, trancado no meio de campo, todo mundo com medo. O Grêmio tinha medo de sair muito forte porque poderia abrir espaço. O Corinthians também já não se atirava mais porque o empate àquela altura do campeonato servia e os jogadores já estavam cansados, muitos com cânhoras. Aos 29 minutos, o Renato, o Soares, perdão, teve uma boa chance, acabou parando no goleiro. Aos 30 minutos, o Fábio ameaçou de longe, acabou acertando o travessão. Aos 35 minutos, o Renato mexeu novamente, tirou o Soares e aí colocou o Luan, que não é de se esperar nada diferente. Acabou sendo muito vaiado, utilizado pela torcida do Corinthians. O Luan também entrou, não fez uma grande jogada, não fez nada diferente, mas para ganhar ritmo mesmo. Aos 48 minutos, o Grêmio conseguiu fazer uma pressão ainda no finalzinho do jogo. E aí veio o lance mais polêmico, com toda certeza. O lance que ficou marcado neste jogo, infelizmente, com o dedinho podre da arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio não marcou este pênalti. O Ferreira tentou cruzar a bola e o Roberto estendeu o braço, como vocês estão vendo na imagem. Eu não posso colocar o vídeo, mas ele estendeu o braço, abrindo o braço e a bola bate no braço dele. E aí ele não marcou o pênalti, o VAR não chamou, ele não foi até o VAR. E aí terminou o jogo, acabou assinalando o escanteio e em seguida terminou o jogo. Com toda certeza, esse lance vai virar muito debate, vai ser de muitas reclamações. Eu vi jornalistas das rádios, eu vi o pessoal da televisão, todo mundo marcava esse pênalti. Agora, o VAR e o Wilton Pereira Sampaio não marcaram. Eu queria entender o porquê. Porque, mais uma vez, infelizmente, um belo jogo, 4x4, é o jogo com mais gols dessa edição do Campeonato Brasileiro. É um jogo histórico, pode ser o jogo com mais gols do Campeonato todo dessa edição. Até o momento tem tudo pra ser, mas e aí? Ficou marcado, mais uma vez, pela arbitragem brasileira com toda a sua incompetência. Desse jogo nós podemos tirar também o Kahneman, que acabou levando o seu terceiro cartão amarelo, estava pendurado. Neste campeonato já são 11 cartões amarelos em 16 jogos. E o Kahneman, por consequência, não enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira. Jogo direto pelo G4, aqui em Porto Alegre. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. O que tu acha? Foi pênalti, não foi pênalti? Pra mim, indiscutivelmente, né? Pênalti, óbvio, na cara, não marcado pela arbitragem. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Valeu, um grande abraço, tchau, pessoal.